Fiquei um pouco constrangido da forma como todo o processo foi conduzido, porque não se pode convidar uma pessoa e depois por causa de uma notícia sobre um conjunto de circunstâncias que já eram conhecidos, que ela não está condenada por nada, que é uma pessoa idónea, honesta, íntegra, ter de ser retirada essa nomeação, a pessoa preparar a sua vida, organizar a sua vida, portanto acho que isso do ponto de vista pessoal não se faz a ninguém. Não foi ela que não quis assumir o cargo, mas sim foi desconvidada? Penso que sim, eu falei que estou no final de manhã, espremero a minha solidariedade de lhe dar um abraço, mas de facto eu acho que as pessoas têm de ser tratadas de uma forma correta e humana, acho que isso é constrangedor, convidem uma pessoa e depois saem uma notícia, ficam amedrontados com a notícia e depois deixam de convidar, isso não tem nenhum sentido. Até segunda-feira isso tem de ser tratado, mas como deve perceber neste momento estou a organizar, estamos a organizar o nosso congresso e vou ter a ocasião de falar com o primeiro ministro, atual primeiro-ministro e presidente do PSD para saber qual é a posição. Ele está convidado, neste momento existe uma viagem de Estado a Cabo Verde e vamos tentar compatibilizar as agendas no sentido de ele estar presente. Eu espero que seja um lugar compatível com aquilo que a Madeira representa. Significa que eram lugares potencialmente elegíveis, senão acho que é muito mal para a região e mal para o PSD que isso não aconteça.